Então pessoal, hoje eu quero compartilhar com você essas burregadas que eu recebi aqui na propriedade Fazenda Água Fria, ouvindo os canaãs essas burregadas vem da outra propriedade, que é o mesmo proprietário dessa fazenda aqui quem trabalha lá é o nosso amigo Diego, com certeza algum de vocês deve conhecer, que ele também tem um canal no Youtube, então essas burregadas vem de lá da outra propriedade, fazenda renascer, essa propriedade fica de vidas de Minas Gerais então, essas burregadas aí mertiz com Dorpe com Santinês vem 19 fêmeas e 11 machos se você observar, tem uma ovelha ali na frente só vem uma ovelha mais velha acima de 3 anos de idade, e as outras burreginhas tudo novinha a partir de 4 meses 3 meses de idade essas burreginhas fêmeas e tem uns burreguinhos machos, o que vocês brincam aqui uns brinquinhos aqui vermelhos, é machos e já os brincos amarelos é fêmea então, ao todo, eu usei 30 animais é 19 fêmeas e 11 machinhos é uns burregadas aí que eu vou dar os primeiros tratos qual os primeiros tratos que eu vou dar para a gente estar vendendo, pessoal? a gente vai vender todo no peso de balança aí para você adquirir já vou logo deixar o telefone na tela do vídeo aí para você ligar logo e já garantir o seu que vai sair todo no peso de balança a gente está fazendo esse preço aí no peso de balança para a gente estar vendendo logo também e você também as marram você também pode estar fazendo umas matrizes no futuro e crescer todo o seu plantel aquela matriz ali você também pode aproveitar tirar umas duas ou três crias dela e depois descartar a ovelha e deixar as crias no lugar e os burreguinhos de abate você vai abatendo vai engordando para abater então qual é a alimentação que eu vou oferecer para os animais, pessoal? para chegar um pezinho eu estou oferecendo para os animais aqui uma silagem de milho entregal com a silagem do BRS capiaçu e também estou oferecendo para eles uma raçãozinha de engorda para estar dando todo esse reforço para esses cordeirinhos aí para a gente estar vendendo no peso de balança então essa receita pessoal da ração de engorda eu preparo aqui mesmo na propriedade já está toda postada no nosso canal como você pode estar preparando essa receita da ração essa receita da ração eu preparo aqui e mando para outras propriedades que é a mesma propriedade dessa então pessoal vou mostrar aqui de pertinho para você ver todo o score dos animais tem alguns aqui já dá tempo para ir abatendo não perca tempo já garante o seu lotinho para você estar abatendo os machinhos e aí deixando as fêmeas para a matriz então observa para você ver todo o score aqui de pertinho então pessoal é isso aí observa todo de pertinho o score dos borreguinhos chegou aqui na propriedade entre fêmea e macho para você já fazer a sua compra esse borreguinho aqui já dá para ir para o abate já está bem grandinho já dá para ir abatendo enquanto que esses menores aqui vai chegando o peso então é 19 fêmeas e 11 machinhos então as fêmeas já dá para você tirar para a matriz no futuro crescer o seu rebanho e os machinhos já dá para ir para o abate então esse lotinho aqui pessoal a gente vai tirar tudo no preço de balança eu sei que você está curioso aí para mim falar o valor de cada quilo desses animais e vou falar para você já para você ficar por dentro então pessoal a gente está vendendo aqui a 12 reais peso vivo mas se você ficar com um lotinho todo com os 30 animais aí a gente conversa viu tem conversa a gente negocia então pessoal é isso aí fica com esse vídeo de hoje deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo vai deixando aquele like se você não é inscrito no nosso canal se inscreva ativa o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos é nóis e tamo junto e aí Obrigado.